Daqui a pouco, após o Chaves, para o desespero de Frederico. Já é o sábio pelo escândalo no restaurante, é uma tal de Erika. O detetive Teres vai interrogar ela pessoalmente. Pícara sonhadora, e em seguida assista. Eu nasci pra trabalhar, eu não vou aceitar se sustentar. Marisol. Sai daqui, sai! O que foi que a Mila te contou? Responde! Uma história onde não existe moral nem princípio. Vai me sustentar nessa bola! Não, cara! Calma, para! Eu não demito que você coloque mais a mão no Osvaldo. Isso! Um homem que se esconde atrás de uma mulher não deve falar nada mesmo. Siga! Siga! Eu não quero ouvir mais nada. Sai daqui, Carlos. Eu não quero ver você nunca mais. Deus. E a Mila? Diz que não quer viver nunca mais. Alfredo, por que você não conta logo toda a verdade? Fala quem você é, conta toda essa história que você veio esconder todo esse tempo. Vamos acabar com esse inferno que eu, você e o Carlos nos metemos? Conta a verdade mesmo que ela não entenda. Mas como é que eu vou contar se ela não me ouve? Se ela só me dá as costas? Quer dizer que o senhor não vai mais retirar a acusação? Ao contrário. O detetive Tedes está montando uma operação ainda muito mais rigorosa para encontrar a Dona Rosa Garcia. Mila, o que eu vou fazer agora? Essa é a mesma pergunta que eu me faço. O senhor descobriu quem estava com a Rosa Garcia? O mestre do restaurante me falou que o nome é Ricardo Moreno. Como, tia? O que é que aconteceu? É que o Gregório vai chamar o Ricardo para ir no escritório amanhã. Fred, Dedeco, você não podia ter inventado um outro nome. Eu juro que as minhas forças acabaram. Eu vou me entregar para a polícia. Não, Rosa. Espere. Estará o quê? Acho que tudo chegou ao fim. Eu juro. Eu não sou aquele conquistador que está procurando uma presa fácil. Eu te amo, Rosa. Eu te amo. Eu, 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 eu juro que eu também não deveria estar sentindo isso que eu estou sentindo, mas... Eu também te amo. Você está me roubando, Oswaldo. Ele é meu. Carla. Carla, vamos deixar de bobagem, vai. Escuta aqui, mocinha. Você provoca, dá em cima dele. Você não tem o direito de se meter entre nós dois. O que você quer dizer? Que eu vou ficar noiva do Oswaldo. Você não ama mais o Carlos? Ah, tia. Claro que eu amo. Mas o amor não sai assim de repente, tio. E ele não me merece. Ele mentiu para mim. Ele brincou comigo. Ele não merece o meu amor. Sr. Camilo. Diz para ela que eu estou pedindo de todo o coração. Que eu estou pedindo de joelhos, se for necessário. Mas eu preciso falar com ela. Ele quer te explicar. Está pedindo uma oportunidade. Não, tio. Mila, o que me custa você escutá-lo? Não, tio. Mila, ele chegou a se humilhar. Diz que ia se ajoelhar aos teus pés. Chega. Eu já disse que não. Olha, Mila, eu conheço melhor as pessoas do que você. Eu tenho certeza que o Carlos te ama. Então, o que é que eu falo para ele? Eu não vou falar com ele. Tu diz para Mila que ela está aí para o inferno. Ah, Pedro. E agora sou eu que nunca mais falar com ela. Que eu já perdi toda a paciência. Que eu não aguento mais tanto desaforo. E agora acabou tudo mesmo. Para sempre, entendeu, seu Camilo? Acabou. Para sempre. Quem? O que eu disse? Me conta. Eu estou apaixonado pela Rosa. Isso mesmo, você ouviu. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu amo tanto essa mulher, como eu nunca amei ninguém na minha vida. E eu vou conseguir. Frederico ficou louco. Talvez. Talvez. Prometo a dívida. Eu prometi alguma coisa? Não, com todas as letras. Então? Mila, você está acordada? Acho que eu não vou conseguir dormir. Ai, hoje foi um dia e tanto, viu? Sabe que o Frederico me disse uma coisa que me deixou intrigada? O que que foi? Me disse que foi no restaurante hoje e deu um nome falso para não identificá-lo. É, parece que é Ricardo Moreno. Ricardo Moreno. Esse homem já esteve aqui. Aqui? Aqui aonde? Aqui na loja. Aqui na loja? Ele trabalhou na administração. Depois ele saiu para trabalhar como autônomo. Meu Deus. O que que o Frederico foi dar logo a esse nome? Essa é a mesma pergunta que eu me faço. O que que você está fazendo, Giovanna? Assoprando-se para espantar esses maus pensamentos. E quem te disse que são maus? Pela sua cara. É que eu estou pensando se o que a gente está fazendo é certo. Não me venha com preconceitos, por favor. Não existe preconceitos quando se trata de amor. Ah, então o que que é isso? Pensamentos inesperados. E eu posso saber quais são esses pensamentos? É que eu estou pensando no que os nossos pais sentiriam se soubessem. Pois eu não estou nem um pouco preocupada. Alfredo, os nossos pais vêm de outra época. Uma época repleta de tabus e essas coisas. Eu adoro os meus pais. E eu tenho certeza que você adora também. Eu adoro os meus pais e a minha mãe. Então, a gente pode amar os meus pais, que eles nunca vão mudar esses conceitos. E depois a gente vai se casar, Alfredo. Quem sabe? Quer dizer, não sei. Talvez. Hã? Talvez? Não sei. Sempre pode acontecer alguma coisa. Ah, e pode acontecer o quê? O nosso amor acabar? Não sei. É que eu sou muito cauteloso, Giovanna. Eu não acredito em nada se eu não vir. Aham. E por que você acredita que o nosso casamento não vai acontecer? É porque imagina a gente lá se casando. Aí o padre dando a benção. E de repente, ele tem um ataque cardíaco. Que ótimo, né? Só que existem vários padres por aí. Sabe? Você tá muito diferente, viu, Alfredo? Parece que você nem tá aqui. Não, Giovanna. Eu tô aqui. Você não tá vendo? Tô. Acontece que aqui deveria estar pairando um clima de satisfação, de amor, de paz. A gente precisa ter uma conversa, Alfredo. A gente não tá conversando? Não do jeito que eu queria. E como é que você queria? Eu queria que as coisas estivessem acontecendo do jeito que aconteciam antes, mas que não estão mais acontecendo. Giovanna, você não acha que você tá inventando problemas? Eu não tô inventando problema nenhum. Eu tô apenas constatando um fato. Até mais, vamos lá. Alfredo, eu tô falando com você. Eu te espero lá fora. Alfredo! Corações feridos. Flávio resolve agir. E o medo vira realidade. Você não tem noção. A presença... É fada que você se meteu. Corações feridos. Tchau. Tchau.